Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeo sobre direito de família e sucessões. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre retificação de certidão de nascimento, casamento e óbito sob a ótica da legislação brasileira para os brasileiros que têm interesse no reconhecimento da cidadania italiana. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você os cinco principais tópicos que você precisa saber sobre retificação de certidão para o reconhecimento da cidadania italiana. Vamos lá! Comece o reconhecimento da cidadania italiana localizando o certificado de batismo ou a certidão de nascimento do antepassado italiano mais próximo que estabelece o laço sanguíneo e descendência direta com você. E como fazer isso? Segue um passo a passo que pode ser sumarizado da seguinte maneira. O primeiro passo é que você determine seu primeiro antepassado que nasceu na Itália. Depois, encontre o certificado de batismo ou a certidão italiana de nascimento do antepassado. Na sequência, você tem que obter a certidão negativa de naturalização ou o certificado de não registro deste antepassado italiano. Depois, você tem que encontrar todas as certidões de nascimento, casamento e óbito do antepassado até o requerente, ou seja, a pessoa que pretende a dupla cidadania. E, se você identificar erros nas certidões, você precisa contratar um advogado para realizar uma análise minuciosa de todas as certidões e verificar a viabilidade do ajuizamento de ação de retificação de assento civil de todas as inconsistências. Depois de corrigidas todas as certidões, você precisa traduzir, por meio de um tradutor juramentado, todos os documentos e certidões brasileiras para a língua italiana. Também, você precisa realizar o apostilamento desses documentos de acordo com a Convenção de AIA. E, depois de tudo isso, você precisa reservar um horário no consulado italiano para levar toda essa documentação e dar entrada no pedido de reconhecimento da cidadania italiana. Agora, se o requerimento for feito direto na Itália, você deve agendar um horário na Comune que você pretende requerer o reconhecimento da cidadania para entregar toda essa documentação e dar início ao processo de reconhecimento da cidadania italiana. Todas as certidões brasileiras que comporão o processo ou o procedimento de reconhecimento da cidadania italiana devem ser harmônicas entre si. As informações que constam nas certidões dos ancestrais até as informações constantes nas certidões do requerente devem ser fidedignas à certidão que origina o pedido de dupla cidadania, sob pena de interferimento do pedido de reconhecimento da cidadania italiana. Portanto, a pessoa interessada deve dar uma atenção especial nesta etapa de modo a verificar e conferir todos os dados constantes na certidão de nascimento, casamento e óbito de todos os envolvidos, a fim de identificar eventuais erros ou lacunas que necessitem de correção. O pedido de retificação de certidão brasileira deve contemplar o requerimento para corrigir todos os erros encontrados, mesmo que não tenha relação com o processo de reconhecimento da cidadania italiana via consulado ou diretamente na Itália. O advogado contratado para requerer a retificação de uma ou várias certidões brasileiras deve realizar uma análise minuciosa de todas as certidões, desde o italiano mais próximo, que estabelece o laço sanguíneo e descendência direta em linha reta entre o ascendente e o requerente e realizar o mapeamento de todos os erros encontrados para pleitear as correções. Caso o requerimento judicial conste o pedido de correção de apenas uma certidão e o Poder Judiciário apura que existem outros erros ou inconsistências nas outras certidões brasileiras que foram apresentadas naquele processo, por dever legal, dentro daquele princípio que rege os registros públicos, o Poder Judiciário pode não autorizar que a correção pleiteada seja realizada nos moldes requeridos pela pessoa interessada sob pena de violar a segurança jurídica dos registros públicos ou o Poder Judiciário pode exigir que a pessoa interessada também inclua no processo o requerimento para corrigir as demais certidões que apresentaram erros. Então, se você não quiser assumir riscos e ter um processo julgado rapidamente, sempre solicite ao advogado que você deseja corrigir todos os erros das certidões, mesmo que alguns erros sejam irrelevantes para o processo de reconhecimento da cidadania italiana. O pedido de retificação da certidão brasileira diante da existência de erros simples pode ser requerido diretamente no cartório de registro civil sem intervenção do advogado. Os casos mais simples de requerimento de retificação de certidão de nascimento, casamento ou óbito eles podem ser feitos diretamente no cartório de registro civil onde a certidão foi confeccionada sem intervenção do Poder Judiciário. Nesses casos, a pessoa interessada pode se dirigir ao cartório de registro civil e requerer administrativamente a retificação da assento civil. A pessoa interessada que pretende requerer a retificação da própria certidão ela não pode ter o nome negativado, ou seja, o nome dela não pode estar incluído no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Geralmente, o Poder Judiciário não admite a correção da certidão de nascimento ou o casamento do requerente quando se apura que aquela pessoa interessada em obter a retificação da sua certidão ela possui o nome negativado. Nessa hipótese, o interessado deve regularizar a dívida de modo a retirar o seu nome da lista de maus pagadores. Caso não seja possível pagar a dívida uma alternativa seria juntar a anuência do credor no processo judicial de modo a comprovar que o credor tem ciência daquele processo de retificação da certidão de nascimento ou casamento do requerente informando ao juízo que não haverá nenhum prejuízo com a correção da certidão do interessado. Nessa hipótese, o juiz vai apreciar o requerimento manifestando pelo acolhimento ou não do pedido de retificação de certidão de nascimento ou casamento da pessoa interessada.